O nome é isso aí Hoje são 28 de abril de 2013 Fizemos o último filme que foi o Pão de Açúcar 2 e prometemos a você Que íamos surpreender com um filme, um vídeo fantástico hoje 28 e estamos aqui para mais uma história ser contada E mais uma história ser vivida sobre Pão de Açúcar Essa terra que a gente tem feito nossos vídeos Esperamos que nesse domingo de manhã Exatamente às 9 horas da manhã Você nos acompanhe e nos dê o prazer de fazer essa viagem conosco Porque a nossa viagem começa por aqui É aí onde começa a nossa viagem Então você viu aí e assistimos que nossa viagem é fantástica Nossa viagem hoje ela é maravilhosa Vamos mostrar o pessoal lá em cima Nossa equipe já está de postos Meu cenegrafista também Está ali A equipe hoje está completa Mas vamos ver aqui Onde ninguém nunca vê antes Vamos ver essa Pão de Açúcar diferente Tenho certeza que muitas pessoas Muitas, mas muitas pessoas Em Pão de Açúcar Nunca imaginou Que nós tínhamos um lugar Belo e bonito como esse Para mostrar Veja como é Olha aqui Hoje é um vídeo totalmente Fora do convencional Dos que nós temos feito antes Hoje é mostrando A verdadeira história de Pão de Açúcar Temos aqui a mancabira Já mostramos em outros vídeos A mancabira Está aí Essa é Ela bota como essa espécie de flor E para você ter uma noção E se fazia gaiola É aqui onde o pessoal Pegava essa madeira aqui E fazia gaiola Hoje está assim Porque Realmente Botaram ordem E aqui você vê Muitos pés botaram ordem Já não se fabrica mais gaiola Aqui no Nordeste Temos vários aí Vários pés de mancabira E também Registrando Aqui o símbolo nordestino Que é o Mandacarô Mas Vamos em frente Vamos dar Aqui não é o objetivo Aqui é só mostrando aí Tudo verde Já mostrando Verde Já mostrando aí Essa maravilha Do verde aqui Nesse recanto Da cidade de Pão de Açúcar Ninguém Nunca Veio aqui Nunca São as primeiras imagens Deste local Aqui É a primeira vez Que alguém Vem Fazer Alguma filmagem O pessoal Lá em cima Lá em cima E aqui Esse paredão Que poucas pessoas Conhecem Esse espaço aqui Vamos ficar um pouco Conversando Assistindo E vendo Porque eu Na realidade Eu tinha curiosidade De vir Até esse local Mas eu também Não conhecia Não conhecia Esse local Aqui não Vou ser sincero Para você O importante É que tudo isso Está preservado Aqui É um ambiente Totalmente Preservado Desde Sabe quando Isso aqui Está preservado Está dessa forma Desde 1974 Desde 1974 Que foi parada Essa expedição Aqui Que você Assiste Nesse momento E de lá Para cá Ninguém Veio mais Aqui Ninguém Participou Daqui Apesar De mais Na frente Mostrar Que transformou Se Boa parte Disso Foi transformada Em Um Tipo De santuário Onde o pessoal Tem O nome Aí De Cruzeiro Da Amarela Mas Sempre Só na Semana Santa É que Temos visitantes Por aqui O resto Do ano É tudo Assim Vazio E Preservado Você aqui Não encontra Nada A não ser Essa água Limpa 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 e pura Que chegou aqui Através Das correndezas Lá temos Um pé De Grande De árvore Mas Olha O tempo Fechou Como sempre O tempo Fechou E Não sei Se vai dar Para a gente Fazer A conclusão Das nossas Imagens Mas Você acredita Que através Dessa filmagem Que nós estamos Mostrando Você acredita Que eu vou mostrar Também Porque eu sempre Gosto de desafios Eu sempre Gosto Em alguns Das nossas Imagens Mostrar Os desafios E um deles É mostrar A você Que Deus Existe Acredita Você Acredita Que eu vou provar Nesse vídeo Que Deus Existe Mas Para isso Veja o que nós Temos que enfrentar Aqui Para chegarmos Aonde nós Queremos Por onde Temos que passar Essa vegetação É chamada De A catingueira Essa é a catingueira Verdadeira Uns dizem Que é Caatinga Essa daqui É a vegetação Predominante Do Nordeste Mas essa aqui É a catingueira Ela Existe Um espinho Que é Esse espinho Aqui Em todo o talo Tem esse espinho Se você ver Ele é voltado Vou dar aqui Uma visada Ele é Aos contrários O espinho Daqui Ele É como Esse aqui Que está Que eu vou mostrar No meu dedo Aqui Da minha mão Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu pego Ele bem direitinho Deixa eu ver Se eu pego Um aqui Olha Ele aqui Ele é voltado Ao sentido Contrário Então quando você Encosta aqui Ele puxa Ele rasga Sua roupa Sua pele E é assim Que nós Enfrentamos Essa catinga Todos os dias Bom Começa Por um primeiro Degrau A nossa viagem De hoje O nosso Vídeo de hoje Uma escada Que você vê Não é fácil De ser concluída Mas também Vai nos levando A um cenário Como esse E mais uma vez Olha a natureza Lá É fantástico Vamos Aos poucos Chegando ao topo De onde eu quero Te mostrar Coisas Maravilhosas Que ninguém Pão de açúcar Nunca revelou Pra ninguém Não penso Que é fácil Olha só Não penso Que é fácil Cansa um pouco Mas nós vamos Chegar lá E aqui É onde Há poucos instantes A gente estava Era justamente aqui Veja o paredão Que nós vamos enfrentar E lá no fundo Já O verde E aqui A chácara Paraíso O sítio Espírito Santo E o engar Mas vamos Mais um pouco Porque aqui Eu quero mostrar O final do paredão Aqui começa a pedra E a escada Continua Ali ó Que coisa linda Que imagem Veja que imagem Essas imagens Que pão de açúcar Não mostra Que ninguém Não mostra E que nós Viemos aqui Para mostrar Para você Durante esse vídeo Vamos Dar sempre Para uma parada Como essa Último legal Vamos ver A nossa querida região Um pouco PS 160 Que leva Até a cidade Santa Cruz De Capivaribe Aqui Essa cena Maravilhosa E aqui O cruzeiro Que eu te falei Nesse cruzeiro As pessoas Vêm Sempre na sexta-feira Da paixão Fazer suas orações Nesse cruzeiro E Ganhar de presente Uma vista Fantástica Como essa Que nós temos aqui Aqui no final Temos aí O paredão Que termina Com a pedra Que eu vou te mostrar E aqui outra serra Que vamos fazer Eu vou mostrar Você está vendo lá Na imagem No centro da imagem Uma pedra Inesquecível Eu vou nessa pedra Qualquer hora Fazer um vídeo Pequeno Para você Mas aqui Nós seguimos Nesse Lindo paredão E mostrando sempre Você Acredita Que Deus Existe Acredita? Eu vou mostrar Eu vou mostrar a você Que ele existe Ele existe E eu vou provar Por que Já um pouco Cansado Que cansa Olha gente Aquilo é o cruzeiro A serra Que vai ser O nosso próximo vídeo Vamos ver Vamos ver Que há pouco tempo Eu estava ali Mostrando A piau seca Dos últimos 40 anos Eu estava ali E aqui Nós temos O nosso próximo vídeo Vai ser ali no topo Você vai ter Imagem fantástica Dali Aqui em cima A natureza Faz isso Veja Veja Como é a natureza Vamos olhar Como é a natureza Talvez o vento Atrapalhe um pouco Nosso áudio Que está ventando Muito hoje Muito, muito, muito Mas Nós gostamos De fazer isso Porque Fica mais amador E você se sente Mais próximo Da realidade Aqui está Em cima desse Lajeito que eu te mostrei Está Esse tanque aqui Isso é muito profundo Esse tanque É muito profundo Ele só não tem Uma pequena Profundidade É muito profundo Esse tanque aí Você pode carregar Muitas águas Daqui Porque ele Já não suporta mais Veja A que altura Eu estou nesse momento E veja a natureza aí Olha que show Vê só A natureza Que show Ela vem chegando Como se dissesse assim Olha Eu vou dar um presente A esse A esse maluco Que Um dia está numa BR E outro dia Está mostrando A verdadeira história Da sua cidade Desse pedaço de chão Desse Brasil Desse estado chamado Do Pernambuco Como sempre Temos aqui Mais Mandacaru E também A chegada do homem Já se encontra por aqui Devido Como eu lhe falei Às sexta-feira Da paixão As pessoas Vim aqui Fazer suas orações Na sexta-feira Mas nós moramos Nessa mata Intocável Aqui Não tem o toque do homem E temos essa surpresa Vê Eu disse No começo do nosso vídeo Que Eu ia te provar Que Deus existe E você começa Já vê aí Os primeiros sinais Mas pode dizer Essas pedras Foram separadas Por o destino Ou foram separadas Por a natureza O vento E eu concordo Com você Ainda é muito pouco Lá embaixo O rio Capibaribe É muito pouco Para provar Que Deus existe Aqui nós estamos Mostrando mais uma vez O tanque E mais uma vez A PS 160 E mostrando agora O cruzeiro de frente Onde no topo Daquela serra Nós estaremos Quem sabe No próximo domingo Porque no meio de semana Nós iremos gravar daqui Já está programado Quero agradecer Ao pessoal Que nos deu Aí Entendeu? Eu estou aqui Nós estamos aqui Fazendo uma estratégia Estratégica Não dá Mas vamos por lá Vamos por lá Olha O pessoal está falando aqui Que por aqui não desce Olha só O buraco aqui É muito É muito profundo Então nós vamos Mas Nós vem Nós vem Está aí Aqui é tudo combinado Não estão mandando eu voltar Porque por ali não dá Gente Me digam uma coisa Me respondam uma coisa Vamos perguntar Será que Deus existe? Veja só O que eu tenho aqui Vai começar agora O sol agora Vai me dar legal Eu quero te perguntar Veja só Essa imagem Veja só Essa imagem Eu quero te perguntar Toda minha infância Adolescência Juventude Eu quis E ouvi dizer Que sempre teve duas forças Que moveram O universo A do bem e a do mal O Deus ou o diabo Foi assim Eu tenho Essa ideologia E ninguém vai mudar E você pode ter a sua Da maneira que você quiser Que eu também vou respeitar Mas Eu me pergunto Dentro de tudo que eu aprendi De ideologia cristã Ou de materialista De qualquer uma Se existe duas forças Nesse universo Uma delas colocou Essa pedra Aqui Quem colocou Essa pedra aqui? Se o mal Não foi Deve ter sido bem Pelos os meus Ensinamentos Você acha possível Uma pedra Dessa natureza Se segurar Numa base Sem nada Que eu vou lhe mostrar Aqui embaixo Dela Não tem Absolutamente Nada Seria capaz Dela ficar Num canto desse Quem trouxe ela Para cá? O vento? Você já viu chover pedra Dessa daí? Viu? Agora eu vou para essa Vamos para essa Vamos para essa daqui Mais outra Para eu dizer Que nós fazemos corte Nem nós fazemos Ideologia barata Alguém Sabe me responder Quem foi a máquina Que trouxe essa pedra E colocou-la Num lajeiro assim Vê a distância Que ela está Olha Olha a distância Que essa pedra está Eu vou embora E ela continua E ela continua E ela continua Eu te pergunto Quem é capaz A não ser Um poder superior Que me dê a resposta Que uma pedra Que uma pedra Dessa natureza Saiu daqui E percorreu Esse espaço Daqui todinha Olha Isso tudo Olha Ela percorreu Perguntas que você Queria me responder Mas vamos a outra Quando eu disse Que eu acreditava Que Deus existia É por caso disso Seria capaz Uma pedra Veja que essa pedra Ela tem o bico Ou a ponta Aqui Maior De que o final Aqui E ela está Posicionada Aqui E não cai pra frente Porque Só foi feito Essa base Justamente Pra ela Ficar Em cima Num imensidão De pedras Como esse aqui Ela está Nessa imensidão Aqui Justamente Aqui Então Então temos Temos essa grande Temos aquela lá Temos essa aqui Temos essa aqui Quer mais? Mas vai ter mais Temos lá Vamos fazer O trio de pedras E eu vou Vamos nos afastar Pra você ver O tamanho Da imensidão Pessoal Que gosta De história Eu não vou mais Porque Eu vou te mostrar Tem muito mais Lá pra frente Pra eu ir Olha Eu tenho esse lajeiro Todo aqui Todo Mas eu não vou Vou pegar o ângulo daqui Olha só Como é que elas estão Quem colocou Essas pedras Aqui Não consta na história mundial Que os ETs Colocassem pedras Dessa forma O homem Por mais inteligente que seja Não conseguiu fazer isso Só Uma Única Resposta Pra isso Aqui Se chama Natureza E a natureza Se chama Deus E sem ele Ninguém tira da minha cabeça Que essa pedra Estaria Aqui Veja onde ela está Aqui É Insuperável Olha só Vamos pra debaixo dela Eu gosto de desafios Olha Olha só debaixo dela Simplesmente Praticamente Olha só Praticamente Ela está Suspensa Só Tocando ali E só Tocando ali O meio está Suspensa E aqui Como sempre Continua Essas Daqui Isso Tudo Ela Vamos lá Vamos lá Que eu te mostrei Era o que eu vim Te mostrar por aqui Mas o pessoal Está chamando Para a gente Procurar um lugar Aqui Vamos ver se a gente Pega A vaquejada A vaquejada Até uma vaquejada Muito grande Aqui Vamos ver Muito grande O pessoal ainda está lá Mas lá no final Lá no final Já está tendo A gente quer mostrar Eu às vezes O verne Ele atrapalha Muito Você queria ver Isso aqui Sem esse verne Na seca O pessoal já faz Suas plantações Se roçaram lá Mas vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Por aí Não é Podia deixar isso Para fazer Quando estivesse mais seco Não Para ir para lá Não Não é melhor A gente fazer Quando estivesse Mais seco Não Não é fazer isso Hoje E outro dia lá Não Olha aí Vamos chamar Não Aqui está muito complicado Para ir Olha Muito complicado Temos Muito perto De facheta Por aqui Mas para você ver É melhor A gente Deixar para ir Para o outro terreno Que nós veem Outro dia Fazer outra filmagem Nós vamos É muito longe Nós vamos tentar Andar um pouco Aqui Mostrando Um pouco Até onde é Mas É É muito complicado Andar aqui dentro Agora Nós vamos andar Mostrando Até onde der Mostrando aí Um pouco da natureza Até onde der A gente está indo Para você ver Que pão de açúcar Tem lugares Que fica difícil Que o pessoal Não mostre A gente Vem Mostra Cada pedra Bonita Dessa Um mandacaru Quer ver um mandacaru Centenário É isso daqui Isso daqui Não é De hoje O tempo Hoje está frio Está muito frio Hoje Tem chovido Está bom De andar Nós vamos Caminhando Um pouco Aqui E mostrando Nosso dia a dia Como é O trabalho Aqui Nesse lugar Mas cada lugar Que a gente Chega É mais bonito Do que o outro O pessoal Aí já descobriu Foi um pé de embu Foi? Pé de embu O pessoal Descobriu É o pessoal Descobriu Um pé de embu Aqui Vamos ver Se tem algum Embu Aqui A gente Chupar embu Também Quer chupar embu Um aqui Tem pé de embu Aqui Vamos mostrar Vamos chupar embu Mas está tudo verde Embu verde Só presta com sal Mas cada lugar Que você vai Entrando dentro Dessa mata Mas tem lugar Para você ver Coisa interessante Já estou velho demais Já não estou mais Nem suportando Mais chupar embu Daqui a uns dias Eu só vou Daqui a uns dias Eu vou pegar E papa Vou ter que comer Só papa Mas vamos mostrar Um pé de embu Para quem não conhece Pessoal aí Quem não conhece O pé de embu Está aqui O pé de embu Carregado Ele está carregado Hoje a nossa equipe Está completa Hoje nós estamos Com a equipe Toda completa Estamos mostrando Aqui A história De pão de açúcar Que ninguém mostra O pessoal Diz que dali Dá para a gente ver Bem legal A vaquejada Vamos andar Mais um pouco Vamos passear Aqui Isso é o que Isso é de um tatu É Isso é um buraco De um tatu É Ou foi uma buga Que alguém tirou É de um tatu O tatu Passou por aqui E os caras Não descobriram Por onde Eu não sei mais Nem por onde É que a gente Vai aqui dentro Pegar um mandacaru Desse O cara fica nele Eu queria vir aqui Nesse cupim Esse é o cupim Não Temos um aqui Estão chamando Para a gente ver aqui Outro cupim Aqui Maior Esse é mais bonito Esse daqui É um pé de facheiro Olha como ele é Não tem espinho Não O menino aqui Outro pé de facheiro Mas eu vou chegar perto Eu vou mais para perto aqui Do Para a gente ter uma visão daqui Dá para chegar É difícil Tem que se arrastar Mas nós vai É ter cuidado Não Está perto Aqui Tem só esse vão aqui Todo Mas Tem um lugar aqui Que você se apoia Entre essas pedras Que está o mandacaru Aqui Está essa natureza linda Que você está vendo aí Essa natureza Tem um pé de utrigo aqui É a coisa do ofício É a coisa do ofício Tem um pé de utrigo aqui Que passa isso Olha lá a estrada Que leva a Santa Cruz de Caparibe A PS 160 E o parco de vaquejada Que está tendo a vaquejada lá Hoje Dia 28 de abril E ali é aquele lajeiro Maravilhoso Que é Faz parte daquele outro lado Que a gente estava Porque agora Nós estamos Mostrando para você O lado de cá Onde Poucas pessoas conhecem Eu vou mostrar uma coisa incrível Olha Isso está aqui Vamos para dentro Isso é a famosa Loca Do Mocó Pegar o Mocó Aqui não é brincadeira E o pessoal ainda vem e pega Vê que loco incrível Tem aqui E o pessoal vem E sumiu Que tinha muita italiana Olha lá rapaz A natureza como é bonita Natureza lá mostrando Aqui é tudo combinado na hora Os meninos ali Estão combinando Por onde a gente vai Como nós vamos fazer Para sair desse enganchado Olha Aqui tem que ser Tudo no imprevisto Nada aqui é programado Pessoal estão programando aí Como a gente vai sair Aqui De dentro Dessa serra Olha Nós estamos rindo Porque nenhum da gente anda armado Dentro dessas serras Nenhum Nenhum da gente anda Anda nem com canivete aqui Tem que ser Na base Do imprevisto Nós vamos chegar aí Nós vamos Arrudear E chegar Onde nós vamos sair Eu não sei Tem dois lugares Campina Grande Ou Camalaú Na Paraíba Olha o tanto de pé De Mancabira Aqui Você acha É invocado A Mancabira Ela no verão Fica verde Quando chove Ela murcha Fica amarela Ao contrário E nós só podemos Vim até Vamos mais para lá Ih rapaz Vamos mais para lá É a Mancabira De Serró Tá dizendo aqui Que é um equipe Sabe Aqui é um equipe Vocês eles conversando Olha Olha a natureza Como é Isso se chama natureza Quer ver mais Olha Olha uma coisa aqui Vê Quem Pão de Açúcar Imaginaria Que tão perto Dá um Nós filma Aquela loucura Aqui é De Urubu É Urubu Tá cheio de pena De Urubu Lá no fim Olha O nosso O nosso Professor Que nos acompanha Deu o diagnóstico De como se descobriu Uma loca De Urubu Por onde é Que se descobre Isso é tudo Loca Para Urubu É a safrão É a safrão Isso é para fazer garrafada O pessoal Toma muita garrafada Dessa safra Aqui Aqui é a loca Do Urubu Não Não vou É onde o Urubu Nasce aqui Todo Urubu Nasce aqui Já dei uma Chegada Aí É aqui É Não dá Para se arriscar Muito Não Entendeu Quer ver Dá Eu vou mandar Aqui um Do menino Dar uma Sacada Vai Dá 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 Uma Uma filmada Para a gente Ver Vai Nessa loca Aí é onde É o Ninho Que nasce O Urubu Dá Dá uma geral Nela toda Toda Vai para um canto E para outro Bem devagarzinho Para a gente ver Depois a gente Ver as imagens Coloca só De um lado Para o outro Vai na câmera Vai rodando ela Depois vem Com ela para cá Deixa eu descer Para lá Para baixo Não Deixa eu descer Para ali Você vai para ali Um pouquinho Ele quer descer Mais ainda É perigoso É bom Estar ali Ali Vendo aqui Ali Mas como Não vai não Que o cara Dá um Desmantel Aí Depois nós temos Que Buscar O corpo De bombeiro Para cima Dessa serra Entendeu Fica Aí é muito perigoso Ninguém sabe O que é que se encontra Olha lá Ele vai descendo Dá para ver Aí Tá muito escudo Não Tá não Dá para Entra Vai Dá uma geral Aí Tá dando uma geral Dentro dessa loca Bem 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 devagarzinho Para ficar bem legal Não tem nada Sempre Sempre Aí é um Nosso rubu Mas ninguém Nunca sabe O que é que se encontra Debaixo De uma loca Dessa Isso é Isso é o que nós temos Mostrando É um pão de açúcar Eu lhe falei Que nós tínhamos Tu Tem como tu filmar eu dali não Olha aí De cima Oi Tem como tu filmar eu dali não Toma Bora Lá sai Daqui Tem não 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 tem como Tem daqui Deixa eu pegar Você vai ter uma noção Eu vou lhe mostrar como é Para ir lá para baixo Deixa eu pegar Mais de um ângulo Veja Tá lá embaixo Lá embaixo Dentro Dentro dessa loca Aqui Todinha Olha onde a loca Vem aqui E ele foi lá embaixo Mas a gente Não A gente tem que andar Com equipamento Completo Tem que andar Com faca Tem que andar Com tudo E o bom é isso Veja o menino lá Veja se tem alguma coisa lá Interessante Para a gente mostrar Que eu vou mostrando aqui Os nossos meninos Já estão ali Olha que coisa incrível Tem aqui É uma surpresa Atrás da outra É uma surpresa Atrás Da outra É a modernidade lá E a beleza aqui Isso sim É que é uma maravilha E os meninos Estão procurando Ver se encontram Mais coisas ali Para a gente mostrar Para vocês Que é o interessante É incrível A natureza Ela é Incrível Vai entrar lá Para dentro Trazer lâmpada Trazer daquelas lâmpadas A gente A gente vai para dentro Vai para ir para dentro Da próxima vez Vê que incrível Está vendo um mandacaru Outro mandacaru E aqui cheio de pedra Alguém trouxe Essas pedras Para cá Concorda comigo Alguém trouxe Essas pedras Para cá Alguém trouxe Para cá E nós Já estamos Há muito tempo Mostrando aqui O mandacaru Novamente Todos Não É mandacaru Esse é o mandacaru Vê Mancabira De Lajeiro Essa é diferente Da outra Mancabira Se lembra Daquele Daqueles antigos Caruá Né Barbante Que o pessoal Falava O barbante O pessoal Tirava daí Hoje em dia Não tem mais Barbante Vê a dificuldade De se passar Aqui É muito difícil Para a gente Captar Imagens Dessas Fantásticas Assim Assim De uma natureza Intocável É Muito difícil Mas vale a pena Vale A pena Tudo isso Compensa E quando nós Temos pessoas Como esses Que Nos garantem Aí A tranquilidade De ficar Ou mandar A caru O barbante Era feito Disso aqui Ora Esse sim Esse sim É que fazia Aquele barbante Que nós usávamos Há muito tempo Atrás Era feito Disso Mas o tempo Mudou Mas o tempo mudou Hoje o pessoal Não usa mais Barbante Tecnologia Evolução São coisas do mundo E a cada momento A cada lugar Nós temos Surpresas Temos muito O que fazer Nesse domingo Maravilhoso Dia 28 de abril Legal demais Descontrair E mostrar O povo Da minha terra Como estávamos De seca E como estamos Hoje Com tudo Verde Foi aqui Vamos Olha Eu quero Pedir desculpa Por algumas falhas Mas é dificuldade É dificuldade É muito complicado Sempre mostrando Aqui Olha Que imagem Maravilhosa Lá Oscazão E aqui O cruzeiro Da amarela Visto por trás Sai por trás O cruzeiro Da amarela E nós vamos Seguindo As dificuldades São muitas Eu quero dizer Que daqui Nós voltamos Só vamos Até aqui Vamos só fazer O final Dessa imagem Aqui Nós vamos Voltar Para o ponto Que nós Estávamos Vamos só Mostrar Esse pouco Da natureza Aqui Essas furnas Que você Está vendo Porque Olha só Que coisa Linda Rapaz Que é Que é Isso Que a natureza Faz Olha Era nesse Paredão Aqui Que eu queria Chegar Era nesse Paredão Aqui Meu sonho Era um dia Mostrar Esse paredão Aqui Hoje Tudo verde Encober Um pouco A beleza Disso Daqui Mas Isso Daqui Era o que Eu queria Mostrar Inclusive Nós vamos Dar mais Só Uma chegada Por aqui Para você Ver Como é A natureza E era Esse paredão Onde nós Chegar Daqui Para lá Vai ser Feito Oito Dia Em outra Filmagem Daqui Tem Muita Furno Como essa Pão de Açúcar Nunca Imaginava Que Tem Coisas Como essa Aqui Maravilhas Como essa Aqui Pouquíssimos Pouquíssimos Moradores De pão de Açúcar Conhece Esse local Aqui Por isso Que Eu estou Mostrando Para você Pouquíssimos E uma E uma Imagem Dessa Nós temos Que voltar Aqui Outro Dia Com Equipamento Melhor E mais Estrutura Porque Hoje O nosso Objetivo Era o Cruzeiro Da Amarela E de Repente Foi se Tomando Outro Rumo Outro Rumo E fomos Caminhando Dentro Dessa Natureza Incrível Que temos Aqui Mostrando Cada Pranta Mostrando Cada Pranta E Finalizando Não Nosso Verde Mas A Nossa Estrada Porque Nós vamos Voltar Que a Chuva Acaba De Nos Alcançar Chama Os Meninos Aí Vamos Voltar Que Ficou Impossível A gente Continuar Com a Chuva Que Vem Aí Mas Nós Vamos Voltar Aqui Nós Vamos Voltar Pelo Mesmo Local Eu Não Sei Não Junta Todos Aqui Para A Gente Voltar Enquanto Isso Eu Fico Fazendo Isso Vamos Dar Chegamos Essa Passagem Aqui É Complicado Passar Aqui É Complicado Pessoal Aí Gritando E Se Reunindo Para A Gente Ir Mas Eles Se Acham É Complicado É Difícil Você Passar Por Um Local Desse É Muito Difícil Mas É Prazeroso Gravar Uma Grama Não Uma Grama Mas Um Mato Como Esse É Um Prazer É Muito Gratificante Fazer 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 Essa Viagem Com Vocês E Eu Espero Como Todos Nós Todos Nós Se Separamos Dentro Dessa Mata Tá Todo Todo Mundo Separado Um Do Outro Daqui a pouco Todo Mundo Se Encontra Aqui Nesse lugar Nesse lugar Maravilhoso No mesmo Pedimbu Que a gente Há poucos minutos Mostrava Estamos Fazendo O caminho De volta E com mais Uma curiosidade Vejam Onde a natureza Ressurge No meio De uma Pedra Esse É o Nordeste Que Eu Admiro E Que Você Nos Acompanha Também E Aqui Está Mais Uma Vez Com A Certeza De que Não Fizemos O Melhor Mas Mostramos Aquilo Que Dava Se Para Se Mostrar Essa Natureza Incrível Esse Momento Histórico Fazendo Com Que Você Ao Mesmo Tempo Tem Mais Um Cupim Comum Nessa Região Do Nordeste Comum Quando A Natureza Cai Ela Se Renova Muita Água Muita Chuva Vem Por Aí E Nós Aqui No Meio Do Nada Só Mostrando Para Vocês Quanto É Bela A Natureza Eu Vou Tentar Ir Mais Além Não Sei Se Vou Conseguir Porque Está Difícil Se O Nosso Guia Sai Daqui Dessa Serra Está Complicado Mas Nós Vamos Mostrando E Vamos Sair O Primeiro Objetivo É Você Não Rodar Porque Se Você Olhar Sempre Rodamos Em Círculo E Voltamos Ao Mesmo Lugar Mostrando Esse Verde Aí Menino Quer dizer Que Já Se Encontrado Eu Estou No Pé De Embu Manda Todo Mundo Voltar Para Pedimbu Chamando O Pessoal Aí Que Está Na Mata É Incrível A Minha Equipe É Fantástica Ele Já Vem Ali Já Vem Conversando Já Estou Ouvindo A Voz Se Perdeu Todo Mundo Se Separemos Também Como Não Se Separa Dentro De Um Lugar Desse Não Tem Como A Equipe É Um Lugar Desse Aqui A Gente Está Mostrando Para Você Não Tem Como Você Não Tem Como Sair Daqui Mas O Pessoal Já Vem Lá Quer Ver O Pessoal Já Vem Lá Olha Lá O Pessoal Já Vem Chegando Aí Alguma Coisa Pegou O Nosso O Nosso Guia Algum Animal Vamos Voltar Para o Cruzeiro Para A gente Terminar Lá Bora Voltar Para 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 O Senhor Que Sabe Por Onde É Melhor Então Vamos Por Aqui Bom De qualquer Maneira Vai Dar O Balão Aqui Se Diz Todo Caminho Levar Bodega Engraçado A equipe Todinha Se Perdeu Dentro O O Guia For O Guia Lá Perto Do Congo Na Paraíba Ele Se Empolgou Com 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 Natureza O Caricostar Num Menino Desse Ele Passa Uns Quinze Dias Para Tirar Espinho Mas É Assim Mesmo Só Como É É Isso Exatamente O Tempo Que Ia Ser Gasto Para Se Fazer Vê Que Imagem Que Imagem Linda Isso Sim O Vento Vai Bater Na Máquina Nosso Microfone Vai Atrapalhar Um Pouco Mas Vale A Pena Você Vê Isso Andar E Você Viu Se Eu Fosse Editar Eu Cortaria A Parte Que Se Perdemos No Meio Da Mata Mas Nós Não Editamos Nada Vai Tudo Para Vai Tudo Mostrado Como É E Eu Vou Só Ficar Mostrando Mais Para Você Agora Só Vendo Como A chuva Mostrando Para Você Essas Imagens Aqui O Pessoal Vem E Se Diverta Aqui Faz Fogo Vamos Ver Aqui Que Sombra Boa É Bem Limpo Bem Tratado Você Pode Vim Para Acá Tem O Fogo Ali Você Pode Vim Para Acá Pode Sentar Naquela Pedra Ficar Aqui O tempo Que Você Quiser Olhando Essa Natureza Maravilhosa Aí Quero Lembrar Sempre Que Essa Daqui Será Nosso Próximo Vídeo O Próximo Vídeo Nosso Será Antes Vamos Fazer Um Daqueles Que São Os Quatro Né Vista Panorâmica Quatro Já Fizemos Dois E Agora Vem O Terceiro Tá Aí Ó Onde Naquele pedacinho Branco Dali Vai começar A filmagem Vamos descer Tá Aqui Ó Isso 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 Vamos descer 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 E vamos até ali Com o Rio Capivari Ô Viagem Fantástica Vai ser Essa Com esse Vento Batendo Na lente Com esse Vento Batendo Na cara Mostrando Né Que Pão de açúcar Que está Aqui Tem Essa imensidão E essa Maravilhosa História Pra te contar Mostrando Mais uma vez A natureza Se renovando Aqui No Nordeste Eu quero Só lembrar No fim Do nosso Da nossa História De hoje Está Confirmado E mais do que Confirmado Que O local O lugar Que tem Menos Água Armazenada No mundo É o Agreste De Pernambuco Você De outra Região Do país Que vai Nos Ouvir Aos jovens Aos jovens Que tem Acompanhado Nossos Vídeos Sempre Tem a Impressão Que É o Sertão O lugar Que tem Menas Águas Mas O lugar Que tem Menas Que a Água É menos Muito Menos É Armazenada Que não chove Não Que chover Chove Mas Que tem Menos Água Armazenada Se chama Agreste Pernambucano Em todo O Brasil E Consequentemente Quase Em todo O mundo Muito Obrigado A você Que Conhece Imagem Fantástica Com Essas Pedras Que estão Aí Ficou Comigo Que Deus Esteja Sempre Com Você E Até A próxima Se Deus